Dois decretos publicados no Diário Oficial declararam uma área de utilidade pública de 5.700 m² no lado norte da divisa entre os bairros Jardim São Manuel e Chico de Paula ao Bom Retiro, dentro das obras programadas na terceira etapa da entrada da cidade. Trata-se de um desmembramento do terreno entre a área de marinha vinculada à Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, e a Lodial, a propriedade livre de pendências e ônus, sujeita, portanto, à desapropriação futura pela Prefeitura de Santos. Agora, a administração tenta um acordo amigável com o proprietário do terreno, cujo nome não foi divulgado, para então adquirir a área visando as futuras obras de remodelação da entrada da cidade com a construção de uma ponte sobre o rio São Jorge. O objetivo é evitar que a compra entre na esfera judicial, que demandaria um tempo ainda maior. Apesar de prometidas para iniciar em janeiro passado, as obras referentes à primeira etapa do projeto ainda não começaram, em decorrência da falta de um documento a ser emitido pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional, atestando o acompanhamento arqueológico dos serviços, para que a CETESB, então, libere o licenciamento ambiental. Não há previsão quando o documento será liberado. Legenda Adriana Zanotto